O Samanudim tem um homem Sustenta, sustenta, sustenta do povo Tá com vontade de me dar Tá com vontade de me dar Uh, 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 uh Então, então vem mamando Então, então vem mamando Então, então vem mamando Vem mamando, vem mamando Uh, 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 uh Então, então vem mamando Uh, 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 uh Vem mamando, vem mamando Tá com vontade de me dar